Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa quinta-feira, exatamente, quinta-feirazinha, já no início do vídeo, deixa o like aí, vai, dedo cansado, deixa o like aí, caralho, deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, tá ligado, não vai quebrar seu dedo deixando o like de graça, tá ligado, mais ajuda pra caramba, compartilha, e é o seguinte, mano, estamos aqui fabricando as paradas, tá ligado, com a roupa devida, tá ligado, toda a higienização, certinho, mas mesmo assim não dá certo, então eu tô com a ideia do que, mano, eu vou contratar químico, cara, químico, exatamente, o químico especializado, porque as minhas tá ficando roxa, e o correto é ficar azul, não é, então a gente não tem habilidade, então um químico deve saber deixar a parada pura aí pra gente ganhar mais dinheiro, correto? Então, a gente vai contratar um químico, agora você tem que saber como é que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou ter que abrir uma empresa de farmácia, e aí eu vou contratar os químicos, eu não sei, mano, como é que eu vou fazer essa jogada, tá ligado, mas eu posso ver, abrir uma inscrição aí pros químicos, tá ligado, se os químicos aparecer, mano, vai, tio, porra, vou botar as paradas aí, caralho, cadê, deixa eu ver aqui, colocar, 40, vamos ver quanto que tem aqui, acabou, não tem como fazer mais. Tem 1.220 pra levar lá pra parada, aumentou o valor, mano, o que a gente vai fazer, vai levar isso agora, vai deixar aí, cara, porque é tipo assim, só tá nós dois, eu não, como eu te falei pra você, mano, não tem como perder essa carga, eu acho que é melhor esperar um pouco aparecer o pessoal, a gente vem com um caminhão aí, tem uns caminhões novos, a gente vai tentar pegar um, e aí a gente vem todo armado, todo fuzil e os caralho, colete, sem perder essa carga. Também, tá ligado, segue o L também pra vir, exato, fazer um transporte limpo, até a parada, até a favela, mano, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a roupa e vamos lá pra favela lá, fê, bora, 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 vambora, vambora fazer, nosso trabalho já terminou aqui no local, demorou um pouquinho, por isso que eu já comecei a gravar agora, tá ligado, não sou idiota, não sou burro, às vezes cabaço, mas você também é que tá assistindo que eu tô ligado, calma, 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 a gente tem que saber se não tem ninguém aqui fora que ir esperando nós, tá ligado, né, calma, 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 tá limpo, 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 de burro, Vambora, 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 de buena, de buena, a gente não pode ver ninguém aqui fora, não, essa marca de carro é seu, marca de carro é seu, ou sou idiota, sai daí, carai, não, 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 não é seu, não, caralho, calma, ah, aqui vem de leite também, calma, calma, isso aí é a marca do meu, do pedido da minha moto, ó, tem um cara lá, quem é aquele cara, quem é aquele cara lá atrás lá, quem é aquele cara para lá atrás lá, aonde? Olha lá, olha lá, olha lá, olha no final lá, é mexicano, é mexicano que eu amo, é mexicano? Caralho, até aqui, velho, vambora, 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 deixa eu pegar minha motinha que tá aqui, velho, esconde ela aqui atrás, eu não sou rude, calma aí que eu peguei minha moto aqui, vou pegar minha moto aqui, aberto aqui, porra, você deixou aberto, cara? Você que fez, ah, você é burro, tá aberto, porra, e eu que fechei, você veio e se entrosou, porra, deixa eu botar o capacete aqui, seixo, vambora, 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 vamos sair aqui do local, só quero ver se alguém está fitando nós aqui, tá ligado, ver se tem algum policial, calma, só tô verificando se não tem nenhum policial fitando nós de cima aqui, calma aí, sei que vocês estão aí à toa, tá ligado, se aparecer algum policial, dá um toque pra nós, ouviu, ouviu, ouviu? E aí, boa, de boa, vambora, tô indo aí, essa porta, como é que ele fecha a porta, deixa a porta meio aberta, mano, e não acostar muito certo, vai direto pra favela, como é que vai ser? Vamos pra favela, vamos pra favela lá, que eu tenho que, a gente vai tentar fazer o terceiro teste com os caras lá, decisivo lá, já que tem produto lá, né, lá já tem produto, não precisa de transportar aqui, não dá pra gente testar os caras, aí, polícia tá dando fuga atrás dos caras ali, mano, PRF tá atrás dos caras lá de moto, velho, deixa aqui, quieto, só tinha um cara de moto correndo dela, vai, pode vir, não, não vi, não vi, cara, acho que tava sozinho, carai, tiozão, aqui já era, mano, é, mas eu tô tirando o pé, mas a minha, achei que é 300, falou, seu lixo, carai, Tendo engraça, pra o que? Pra mim, ó, carai, cadê minhas armas, cadê minhas dez pistolas, tá com você? Tá com o vídeo ali, pô, cadê, cadê, me dá lá logo, tio, barra casa vira a frente, cadê, cadê, pega lá, nossa ideia, mano, minhas, minhas armas chegou, cara, minhas armas, comprei dez pistolas, mano, dez pistolinhas, tio, já vou entrar aqui na casa desse idiota, calma aí, calma aí, ô carai, tio, você vai enganar não, quero pegar minhas armas aqui em cima, Pô, que casa de cabaça, hein, mano, você não limpa essa merda aqui não, velho? Tá achando ruim, não coloco nada seu aqui dentro mais, não. Ah, melhor mesmo, tio, tá botando mofo nas minhas pistolas aí, carai. E aí, o que que eles falaram aí, mas, falaram que ia ter alguma mensagem aí, depois que entregasse a pistola, o que que falaram? Falaram mesmo, ah, falaram que é pra vender ela mais barata, tá ligado? É pra vender mais barata? É pra você vender por 65, que é a M1911, e a Fiverr é por 85, e se vender mais alto que isso daí, não vai ficar sem ar. Ah, então o Monopólio falou que eles tão botando um preço, então, a gente não pode vender mais caro do que isso, não. Pode não, eles falaram que se não tiver com roupa da favela, não tiver na favela, pode. Ué, vocês tão achando que eles controlam nós aqui? É, exatamente, mas é o seguinte que eu pensei, já que se não tiver com roupa da favela e na favela, pode, né. Vou botar a Mondeleira ali, ele vende a 100k, mano, acabou, mano. Cadê, você passou só a pistola, cadê as balas? Porra, você não conseguiu passar as balas, não, hein. Eu levo lá pra ti. Demorou, vambora lá. Nossa, mano, cadê? Na verdade, esses caras, eles vendem e querem botar preço pra nós, mano. Vai, vai botar preço sim, tio. É, ruim que vai botar preço, irmão. Vou botar na Mondeleira aí, eles vão vender a 100k essa porra aí, mano. E aqui dentro ninguém mais vende pistola, não. 65, tá me tirando, caralho. Dá um papel, dá um papel. Não, então, é o seguinte, o papel é esse, ó. Eu sou piloto aí, tá ligado? Piloto? É, piloto de fuga aí, se quiser, dá minha ajuda aí, somar aí no grupo e... Como eu tenho um porte também, eu posso fazer uma segurança aí do patrão, tá ligado? Aí eu posso andar em armada aí sem nenhum problema aí, ser vistado aí, tá ligado? Entendi, entendi. Você tá armado aí agora, irmão? Tô, tô armado aqui. Mas aqui dentro tem que ir, tá ligado? Botar no porta-malas do carro quando entrar, porra. Só, só, tô ligado, tô ligado. Mas é isso aí, esse é o papo. Esse cara é morador, conheci. É, eu sou morador, porra. Já vi você aqui. Você que não é o funkeiro, não é você? Entendi. Você não é o funkeiro? É, é. Tá parecendo um jogador de futebol essa porra, mano. Sei lá, velho. Só 20 carrão aqui, né, velho? Eu vou começar a cantar, porra. Pode crer, pode crer. Vou dar uma pensada nisso aí, mano. Qualquer coisa depois fala com você. Já que você mora aí, mano. É, eu moro aqui. Tava pensado aí. De boa, de boa, de boa. Tá bom? É que a gente sempre faz um teste aí, tá ligado? Só. Se você chegar com um carro que não é seu aqui bom, é um teste bom, tá ligado? A gente olha aqui aí, tá ligado? Você entendeu o que eu falei? Ah, só, só, só. Prazer em carro. Mas aí, quanto você quer aí? Eu quero um carro bom. Um carro bom? É. Valente é um Ferrari. Então, dá um jeito aí, mano. Qualquer coisa, se chegar aí, só dá um toque, mano. Tá, tá, tá. Pode deixar aí. Tá, de boa? Tamo tudo aí, tamo por aí, mano. Só dá um toque aí, tio. Trouxo do caralho. Cuidado com a polícia. Vem aqui esse cara aí, tio. Vou dar uma bala na peça. Seu cabaço, próxima vez que você ficar, o bisbilhão que a gente tá falando ali, vou dar uma bala na sua cabeça. Você ouviu, né? Não ouvi nada não, pai. Tava só lavando o carro. Só lavando o carro, né, irmão. Pode acreditar. O próximo já sabe. Parece que é idiota, rapaz. Mano, não sai de perto, ficou ouvindo conversa. Deixa eu ferrar, mano. Parece que é idiota, mano. Cadê? Vamos fazer o seguinte. Cadê? Eu vou lá pegar o carro e já volto aqui, hein. A gente vai ter que dar uma olhada na Grove lá. O quê? Eu tenho que passar lá no hospital. Eu tenho que passar lá no hospital. Por quê? Tô com a saúde meio ruim aí, tá ligado? Ah, foda sua saúde, caralho. Vou pegar o carro lá e já volto. Calma aí. O negócio aqui, vem cá, vem cá. O que eu fiz aí ontem? O que você fez ontem? Vou pegar minha moto e vou na frente. Caralho, você casou, porra? Tá passando aliança? Pega aqui. Eu fiz casa, porra. Eu fiz casa. Eu fiz casa. Ah, caralho. Deu um anel aqui agora. Eu já recebi o teu, tu quer ficar com esse pato? Vou lá no hospital, demorou. Ah, e caralho. Fez bastante casa ontem, mano. Passaram lá no hospital. Não, as duas só. Pode crer, pode crer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um carro lá que a gente vai no lugar aí, mano. Só um segundo aí, fica aí. Tem que pegar a peça? Não, fica aí, pode ficar aí. Fica aí. Faz o seguinte, faz o seguinte. Fica os dois lá na entrada da favela e fala pra mim quem tá entrando. E depois eu autorizo. Vai lá. Tá, é... Eu pego minha pistola ou não? Não, não, precisa não, precisa não. Só fica lá. Já volto, calma aí, guys. A gente vai lá na Grove lá que a gente vai dominar aquele local. Vai ser nosso, velho. Aquilo lá vai ser nosso. Parece que tem alguém lá naquele local. A gente vai tirar os caras de lá e vai pegar pra nós. Já volto. Calma aí, guys. Antes da gente ir lá embaixo, eu já peguei o carro. Só que tem esses três cabaço trouxa do caralho aqui querendo alguma coisa. Deixa eu ver. Olha, irmão, tranquilo? Tranquilo. Qual a parada aí, mano? Tipo, o que acontece? O... Tá aí um... Esses amigos meus aí, tá ligado? Ainda tá fazendo uma parada nova na cidade aí. Qual a parada que você tá fazendo aí? Tipo assim, mano. Nós tá fazendo transporte, tá ligado? Ih, caralho. O cara caiu da casa ali, mano. Ah, porra. Vai se machucar aí, mano. Deixa o cara aí. Vai machucar aí. Cuidado aí, irmão. Aí, chega aqui. Chega perto. Calma aí. Deixa eu falar, cara. Oi, irmão. Fala aí. Dá uma esperada lá atrás lá no carro lá, mano. Já volto a falar pra você lá. Aí, qual que é a da boa aí? Você transporta o quê? Não, tipo assim. Então, a gente transporta. Tipo, se você for... Eu quero fazer um carregamento de qualquer coisa aí, tá ligado? Entendi. A gente tem os nossos carros, a gente tem caminhão. Mas deixa eu entender. Qualquer coisa você se transporta. Mano, quase qualquer coisa. Se tu mandar pra mão da gente, a gente tem... Mas quase o quê? Qual que é esse quase? Qual que é o empecilho aí? Ah, mano. Tipo, tem coisa que a gente não tem documentação ainda, tá ligado? Mas dá pra tentar puxar documentação também, tá ligado? Mas o quê que vocês têm lá de documentação, mano? E você sabe que na favela, você tá ligado que a gente mexe com as paradas que não é certo, né? Sim, mano. Então pronto, mano. Então vocês conseguem transportar quem a gente quiser, então? É, faz tudo. Depende do que tu quer transportar também. Aí a gente pode tentar abrir uma brecha na lei, tá ligado? Mas aí que tá. Bota a parada na sua mão. Você vai trazer e a polícia te pega. E aí? O que vem que acontece? Tem seguro? Ainda pode fazer um seguro também, mano. Se você precisar, a gente mexe com a bala aí. Não, não de boa, mas eu quero saber do meu produto. Ele tem que chegar aqui, tá ligado? É aquele bagulho, mano. Eu falo pra tu. Tipo assim, isso aqui é porque a gente só vem em três, tá ligado? Porque tipo assim, mano, é bagulho tipo quase de dez pessoas, mano. Dez pessoas, entendi. Tipo assim, mano. Mas também não é barato, né? Não, claro, tudo tem teu preço, tá ligado? Depende de quanto e de da onde tu quer transportar a parada, tá ligado? Entendi. Mano, a gente só trabalha com um bagulho de qualidade. A gente, além de ter nossa empresa na cidade aí, tá ligado? Porque, pô, homem, daquele jeito, aí, tipo assim, já não vai dar tanto bem alto, tá ligado? E tipo assim, nós trabalha só com carro blindado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Eu vou conversar com os caras aí, mano. Vocês tem o quê? Você tem uma deep web, alguma coisa assim? Mano, tem um número descartável aí, mano. Se tu quiser. Número descartável? Passa aí o número aí. Pô, 103... Vê se chegou. Deixa eu ver, porque eu tenho dois telefones aí. Tô ligado, tô ligado. Só marcar o dia e a hora que nós faz. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu marcar aí, de boa. Valeu, hein? Valeu, valeu. Ah, nóis. Ah, louco, porra. Vou dar meus produtos na mão desses cabaços. Eu não sei nem quem é, caralho. Tá metendo louco, tio. Fazer o quê, o quê? Vai fazer o quê, então, pô? Vai fazer a parada lá? Vamos fazer, mano. Calma aí, tem um cara de laranja ali, velho. Fala, o que é? É esquisito, você viu? Viu o quê, moleque? Pra entender. Viu o quê, lixo? Ah, caralho, é... Agora nós temos que vender pelo preço dos caras, mano. Ah, fazer o quê, né, mano? É foda, né? O monopólio é assim mesmo. Não tem o que fazer, não. Então é o seguinte, galera. Agora a gente tá saindo da favela aqui. Por quê, mano? O que a gente tá saindo da favela? Eu vou botar esses caras pra ficar vigiando a Grove, mano. É o seguinte, irmão. A gente vai lá na Grove. Vai falando pros caras aí quando eu terminar aqui. A gente vai na Grove. Vai dar uma olhada. Porque falar que tem gente lá tomando conta lá do local. Eu vou deixar vocês três lá. E vocês vão ter a missão de me falar quem é que tá tomando conta daquele local, tá ligado? Deixa eu entrar uma foto dos caras lá, então. Vai tirar foto, vai fazer tudo, vai ficar lá escondidinho. De onde é que eles guardam a casa. Pegar todas as informações possíveis. Depois que vocês juntar tudo, vocês vão voltar, vai me passar tudo, tá ligado? Vai me passar tudo, a gente vai armar um esquema pra pegar aquele local lá. E ali vai ser um local nosso. A gente vai começar a vender naquele local também, tá ligado? Maravilha. Então eu já passo pros caras aí, agora ó. Então é isso aí, guys. Vamos lá, vamos lá. Direto pra Grove lá, mano. É, tá tendo força. Aqui na esquerda aqui, os caras estão falando que estão dando problema aqui, mano. Deram uma calma pra nós. Vamos passar aqui e vamos dar uma olhada. Provavelmente não vai ter ninguém. Mas vocês vão ficar por aqui olhando, tá ligado? Por um tempo. Se aparecer alguém querendo vender alguma coisa aqui, vocês vão pegar a info e ver de quem é. Ó, aqui não tá tendo ninguém agora, guys. Tá escondido ou só desolha só? Não, fica escondido, tá ligado? Por um tempo aqui, olhando. Eu posso ficar sozinho, mano. Se eu te quebrar, eu posso ir mais. Eu nem encostei, caralho. Tá, aqui não vai ter ninguém agora, mano. Então vocês já podem ir, tá ligado? Calma. Será, mano? Os caras ficar aqui, eles vão ficar jacando muito tempo aqui. Ó, tem um ali, tem um ali. Aonde? Acabou de ter a casa. Da, 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 da. Porra aí, bateu bonito no carro, hein. Nem bateu, porra. Tem um caralho de bagulho de roubo ali na frente. Aonde, aonde? Na frente da casa, ali. É um cachorro, mano. Não, era. Era um cara de preto, mané. Tava com jaqueta, quer dizer... Tava metendo louco, hein, caralho. Tô nada, porra. Tava na que casa? Qual casa? Tem nada aqui, tio. Ele reportou o cena do lado. Tá safe, tá safe. Olha ali o cara ali. Hum. Tô falando, tô falando. Tô falando. Tô falando. Pede eles pra pegar, pede eles pra olhar. Pede seus amigos. Não, 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 não. Vai pegar nada, não. Já sabe quem é, já. Duas casas. Aquela casa já fitou qual que é, né? Já fitou aquela casa ali, já, né? Ele é ali atrás. De boa, de boa. Esses caras tá vindo atrás. Deixa vem, deixa vem. É, vai agora, né? Para, para pra ver, para pra ver. Não, a gente tá sem arma. Tá sem arma, calma. Tá, já. O que vocês estão fazendo ali? Estão fazendo... Ele pegou qual informação? Entendi. Ah, aquele experimento, você está de boa isso? De boa. Só perguntaram se ele tava de boa lá, os caras, só que estão suados. Então tá de boa. Tenta arrancar uma informação aí, tenta ver o que eles vendem, sei lá. Vocês vão ter que pegar a info desses caras, tá ligado? Desses caras, você tem que pegar a info, mano. Diz que tu quer comprar alguma coisa, de boa, de boa. Tem dois caras lá, já, vai só com eles. Deixa ele usar. Então esses caras aí, provavelmente, tá vendendo ali agora, tá ligado? Então a gente vai tomar aquela polite. E estão vendendo agora, né? Agora? Vai tomar agora? 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 Não sei, a polícia. Agora é ouço. Fala com ele, passa a rádio que a polícia tá indo. Fala, passa a rádio que a gente fica esperto. Ela tá rodando por aqui, hein, volta. Fala com ele. Calma, calma. A polícia tá rodando. É, guys, olha ali, tá dando a polícia ali, mano. A gente vai tomar aquele local lá agora, mano, eu acho. A gente vai entrar naquela porra ali e vai dominar tudo, né, calma. Isso é que pariu. A polícia vai enquadrar um cara de rosa que tava ali, eu acho. Eu acho que deve ser funcionário por Vanilla. Olha ele. Puxi. Olha o texto que tá na... Ah, ele aí, ele aí, ele aí. Você vira essa esquerda da amonete aí pra eu te mostrar. Ó, 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 a polícia, ó. Na borda da casa com capacete de cavalo, mano. Ó lá. Já era. Capacetinho ajudou nós, deixa ele lá. Vira essa esquerda aí. Isso aí. Vira esquerda, vai. Você vai virar a esquerda lá embaixo aí também. É, madeira, que local, mano. Mas o problema é que é muito escondido, né, mano. Não passa ninguém aqui. Lá passa mais gente, tá ligado? Mas a gente tem que tomar aquela parada lá, mano. Cadê os caras? Tá no local ainda não, velho? O que tá acontecendo lá? Ó, o que tá acontecendo aí no local aí da Grove? Ah, nem fudeu. Eu não acho que a mal enquadra. Oh. Na polícia? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Acho que os caras pegaram eles, hein. Eu mal, caralho. Eles responderam? Dá pra fazer uma boca nesses becos aí do lado aí também, ó. Nesses becos assim, ó, tá ligado? Fazer uma boca braba. Responderam os caras, mano? Oxê! Meu Deus, mano, que que é isso, burro? Meu Deus do céu, mano. Puta que pariu, mano. Ah. Olha os caras aí. Fala aí. Os caras tem 5 e AK lá pra me vender, mano. Caralho. 5 e AK? Isso. AK tá 180, mano. Tá barato. Que isso? 180 AK na mão deles? Sim. É, mas... Mas tá com pouca bala, mano. Vou desenrolar lá com ele. Quantas AK que eles têm? Ele passou o número pra nós. Agora na mão só tem uma. Não, ele falou descartável, não. Ele falou, anota meu número aí, qualquer coisa. É, não era descartável ou não, né? Não, tá de boa. Calma, a gente vai armar um jeito de pegar essa AK e aquele local ali agora, mano. Aquela AK aí, a gente vai pegar pra nós. Calma. Vamos armar um jeito aí, tio. Vamos voltar pra lá e pegar os... Se nós ir pelo esgoto, dá pra nós pegar isso por trás, mano. Falar assim, pegar a AK e nós já chegamos enquadrando. Só que nós estamos todo mundo sem arma, mano. Não, nós tem arma. Calma, a gente vem pra cá sem, mas daí volta lá e pega, caralho. Vambora, vambora, velho. Vambora, vamos planejar isso aí, guys. Os caras lá tá com a AK e tudo, tio. Nossa, já pegar pra nós. Vamos dar um jeito aqui, velho. Calma aí, calma aí, vamos voltar daqui a pouco. Bora, bora ali, bora ali, bora ali, que aquele cara da moto pode ser os caras lá da Grove, hein, mano. Calma aí, calma aí, vamos ver essa parada aqui, tio. Tá parecendo igual mesmo, hein, mano. Tá parecendo bem idêntico essa moto aqui, velho. Já vamos pegar já esse trouxa, calma aí. Bora ver, bora ver. Fala que nós temos informação dele. Joga um verde, que ele... Tô, irmão, desce aí. Tô, irmão, desce aí, rapidão, conversa aí. Deixa eu ver o que ele tá fazendo alto aqui. Esse cara, tio, o que ele tá fazendo? Tão indo? Não dá pra ver daqui, velho. O cara passei com o Arthur Kumano, que entrou aqui, é um dos que tava lá na Grove. Coloca aqui pra frente, pra trás, que tá mecânico. Alguém tem algum carro alto aí? A gente vai ter que subir e entrar na casa do cara ali, mas ele tava dentro lá, velho. Ele não quer sair, não. O teu carro tá se trancado, esquisito. Meu carro não vai dar pra subir ali, eu acho. Calma, calma. Vigia, vigia atrás da casa dele e fica um aqui na frente, calma. Eu consigo subir, eu vou subir, eu vou subir de cima. Eu vou subir lá em cima da casa. Calma, calma, vai sozinho não, calma. O cara vai ter que descer aqui, tio. Ele tá aqui dentro aqui, gás, o cara, velho. Esse cara é aquele que tava lá na Grove vendendo, tá ligado? Vendendo pistola, vendendo a carros, caralho, mano. Já identificamos ele, calma. Então, irmão da Casa Rosa, desce aí, irmão. Desce aí, caralho, pra conversar aí, irmão. Tem que saber quem é tu, tio. Mano, eu vou ficar na posição aqui que eu posso ter que tomar um tiro desse cara, velho. O cara não quer descer, não, velho. A gente vai desmanchar essa moto desse, ele não vir aqui logo, velho. Olha o cara aqui. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Ei, irmão, tira o capacete aí, irmão. Opa, irmão, tô tirando aqui. Calma aí. Taca essa máscara aí, caralho. Aqui dentro da favela, você é louco? Opa, mal usei, mano. Vim pra casa aqui, cara. Vim pra casa aqui. Dá um papo aí, mano. É esse cara aqui mesmo que tava lá? Esse aí mesmo, cara. Esse aí mesmo. Ele tá aqui, mano. Tá aqui, tá olhando pro cara aqui. Poxa, que cara, mano. Dá um tempo, irmão. Tá arrumado alguma coisa aí? Eu tô. Por que que você tá arrumado na favela, mano? Ué, cara, eu sou morador aí, comprei a casa recentemente. Sim, mas você não sabe da regra que não pode andar arrumado aqui, mano. Pra entrar aqui tem que botar na moto, caralho. Ah, pô, eu tô só com munição na moto por causa que eu tava na mão, pô. Tava na mão, aí eu ia guardar e eu vim justamente pra guardar ela aí. Deixa eu ver qual arma que você tá aí. É que eu tomei um chá aqui. Acho que é P1911. Pode dar uma olhadinha. Pera aí, você tá com a vontade. Pera aí, minha cabeça tá sucauteada. Porra, idiota, tá meia hora elas falando pra aí que o cara tá aqui. De boa, de boa, irmão. Só faz o seguinte aí, passa a sua arma aqui pra gente conversar. Depois eu te devolvo. Tá esquisito. Vixe, demorou, mano. A gente tem que conversar. Porra, a gente tá aqui na casa do cara, mano. Oh, eu tô aqui também, porra. Olha aqui, caralho. Tomei, ó. As munição também? É, munição também. Daí. Fala, caralho. Chega aqui. Não pra todo mundo vir aqui não, caralho. Manda esses olheiros pra lá. Só vou conversar com o cara aqui. Mas o que aconteceu, irmão? Aconteceu o seguinte, irmão. Aconteceu que a gente foi dar uma olhada lá embaixo na Grove. Tá ligado? Aparentemente tem alguém vendendo parada lá, que não é pra vender. E identificou que tu tava lá, irmão. E aí, como é que fica? Pera aí. Eu vendendo parada? Tá, vendendo lá na Grove, lá. A cá, vendendo pistola. Irmão, deixa eu te falar o que aconteceu. Eu tava lá com um amigo meu. Sim. Ele mora lá, ele tem casa lá. Tô ligado. E daí a gente foi lá, aí chegou uns caras de preto. Acho que era um desses caras que tava na moto. É isso que você tá falando? O pessoal que tava nas motos. É, não sei, não sei. Vai, continua falando, vai. Tá ligado? Aí a gente ia sair pra poder meter uma ammunition, tá ligado? Entendi. E daí nessa, os caras viram e perguntam se tem coisa pra vender, que não sei o que. Aí, mano, falou, a gente não vende de nada, mas a gente vende de tudo. O meu amigo falou exatamente isso, entendeu? Por causa que você precisa de alguma coisa, aí a gente vê, passa pra vocês, tá ligado? Essas coisas, mano. Entendi, pode crer. Tipo assim, manter contato, tá ligado? Contato é contato. Pode crer. Agora me responde a parada aí, mano. Você faz, você rouba essas paradas? Você faz muito roubo? Mas, cara, eu costumo sim fazer. Ultimamente, tô fazendo bastante. Ultimamente, já foi preso, já, irmão? Não, eu não. Eu não, porque eu sou advogado. Nunca fui preso. Como assim, tio? Você é ladrão, advogado, nunca foi preso, irmão? Pois é, então. Depois eu até falar com vocês, caso eu preciso de alguma coisa, aí eu posso fazer umas paradas pra vocês, não tem caô, não. Nunca fui preso. Não tem caô, não. Você tá estranho, hein, mano? Tá com 36 balas, tá com porte de arma andando por aqui. Eu tenho que usar, justamente, porque eu sou... Ué, não, suave, pô. É que eu entrei aqui, daí eu fiquei meio escateado, fiquei com dor de cabeça. Aí eu... E qual é dessa K, ou das AK, mano? Tinha AK lá, com pouca bala, querendo vender. Não, AK não é minha, não. Só tem uma pistola, só mais nada, cara. Então, mas e AK? AK, alguém falou lá que tinha AK, irmão. É, mas não fui eu. Foi o mano que tava... Não, mas você conhece o cara, porra. Conheço, conheço. Quer dizer, eu conheço ele pelo vulgo, na verdade. Então chama ele aí pra gente conversar. O Skull? Ele já foi, já, pô. Ele já foi. Ele tava lá comigo, ele tava até em outra moto, pô. Vinha aí sozinho. Sim, mas chama ele aí. Chega ali, chama ele pra vir aqui. Ele não tá na cidade não, irmão. Ele puxou que eu acho que ele tinha que ir pra mãe dele, uma coisa assim. Ir pra mãe dele, né, irmão. Pode cria aí, mano. Essa história aí, você acha que é verídica que ele tá falando? Meteu o caô que tá vendendo arma lá embaixo, agora não vende arma. Não, mano. Esse cara aqui é os caras que a gente ia pegar lá embaixo, galera. Pode falar com o mano de vocês, peguei 800 quilos do bagulho aqui com vocês. Pra que que eu vou meter o louco, pô? Então, você pegou 800 quilos pra vender lá embaixo, né? Como assim? Lá na Groove. Droga, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Como não, a gente tá pegando informação, mano. Que tem gente vendendo coisa lá. Tu tava lá. Tô pegando informação. Os caras falaram que você ia vender arma lá. Pelo amor de Deus. Tudo aquilo a gente investigou, mano. Tudo chegou em tour. Investigou, cara? Vocês trombaram comigo e um cara falou que... Não, não. Já tinha gente olhando vocês já há muito tempo ali já de binóculo. Como é que você pode falar que... Você fica ali direto ali vendendo as paradas. Direto? Ah, não. Direto, direto. Você tem que me perdoar, mas aí você tá muito enganado. Vou te falar, cara. Mano, a roupa é idêntica, mano. Cabelinho idêntico. Eu tenho foto aqui, irmão. De tu ali vendendo as paradas, mano. Por gentileza, me mostra. Por gentileza. A gente não tem que mostrar nada não, irmão. A gente tem um papo aqui. Já tem uma parada. Eu tô te dando a minha palavra aqui que eu não tenho nada. Eu tô metendo o caô, tá, gás? Eu não estaria aqui sozinho de boa, entendeu? Eu não estaria comprando as coisas com vocês. Irmão, se a gente entrar na sua casa e verificar lá seu baú só pronto, tá ligado? Ou tirar uma conclusão? Agora, vamos lá. O que a gente vai achar lá? Não, o que a gente vai achar? Vocês vão achar as 800 que a gente pegou lá, por causa que, tipo... Mano, a gente tava vendo que o bagulho... Há quanto tempo você comprou essas drogas? Faz o quê? Uma semaninha? Aí você comprou a droga uma semana e deixou parada ali há uma semana. Tá rendendo algum dinheiro, aquilo ali? Não, mano. É porque, tipo, o bagulho tá meio zoado. Tem gente comprando por muito pouco. A gente tá esperando, rapaziada, dar uma apaziguada pra gente poder vender depois, quando tiver com preço melhor, entendeu? Porque os caras tão pegando por muito baixo e, tipo... A Paula tá muito estranha pro meu lado. Ninguém comprou 800 e deixa parada assim, não, mano. É porque, justamente, até o cara que me vendeu... Fala de policial do caralho, né, tá ligado, mano? Comprou pra não vender, só pegar informação aqui, mano, esse cara, velho. E alguém checa aí pra mim? Esse cara aí, a casa dele? Pode checar, pô. Checa. Acho que é FXL07, minha casa. Pode deixar que eu checa aqui. Checa aí, vê como é que tá aí o andamento dele. Nossa, é estranho, tá ligado? A gente sabia que é tudo lá, tá ligado? Então, a gente tem que pegar informação, irmão. A gente ia descer lá e o bicho ia pegar, mano. Se deu sorte que a gente apareceu aqui agora. Era esse cara que tava lá? Petros? Eu conheço ele pelo VU, é school. Não sei se o nome dele é Petros. Ué, você divulgou coisa que eu corro com o cara e não sabe o nome do cara? Que porra é essa? Eu não pergunto, eu não falo o meu nome pra ele e não falo dele. Ué, que porra de amigo, que coisa é essa? Você bota um cara na sua casa e pergunta o nome dos caras, não? É assim agora? Ué, que tipo, virou costume, telhada. Tipo, um apelido que a gente tem, pô, de irmandade. Costume, umas ideias, mano. Essa parada tá muito trampo e molado, mano. Mas se pá é esse cara mesmo, mano. Se pá é esse cara mesmo. Como é que é o nome do amigo dele é Petros o quê? Petros o quê? Fala alto, porra. Britones. Britones. É, mano, eu acho que é meu amigo mesmo, mano. É por causa que eu já esqueci o nome dele. Porque o nome dele é um complexo da casa aí. Fui eu mesmo. Não, não, quem fez o registro aí da casa dele? MC, quem fez? PH. Foi eu que fiz o registro. Eu acho que no dia que eles compram a droga, ele comprou o barrapo também. Que cara, parada. Tô ligado que alguém tá olhando aquela porra lá. A gente tem informação, mano. Sim, sim. Ele tem casa lá. Você costuma ficar lá, que nem você falou. Esses dias mesmo, esses dias mesmo, alguém fechou lá com dois ônibus lá, o local. Deixa eu falar. Fala pro seu amigo, você, que se foda quem tá lá embaixo. Não é pra vender nada. Se a gente pegar a informação que tá vendendo alguma coisa naquele local, a gente vai descer lá e vai passar todo mundo, tá ligado? Se a gente tivesse de vendinha, ué... Se a gente souber que tem alguém, exato. Se a gente souber que tem alguém vendendo lá, a gente vai descer lá, tá ligado? Mano, eu lavei os de vocês, 60, eu tô tentando ver uns bagulho aí pra vocês, mano. Pelo amor, né, mano? Me confundindo a parada dessa, é zoado, pô. Não, não tem que tá confundindo porra nenhuma, não. A gente pegou a informação correta. Eu tava junto com o cara, o cara falou que tava vendendo a K, o que que a gente vai entender? Vai entender o quê? Vai entender de boa? Pô, eu vou saber que tem gente vendendo lá, nem sabia disso, cara. Como que não, vô? O cara que tava com você, porra. Tava vendendo a K lá. Mas o cara, ele não vende, mano. Ele não vende. A gente não ofereceu nada pra ninguém. Os caras chegando, a gente perguntando, se tem alguma coisa pra vender aí? Aí o cara falou, mas o que que você quer? Aí o cara falou, ah... Então, então, você tá vendendo. O que que você quer? Tá vendendo. As paradas nossas, mano. Ele pegou aquela caixa, que foi por 150. Aí ele falou, não, se for assim, depois eu pego outra por 150 e vende por 180. Gai meu dinheiro, pô, levanta o meu. E onde que ele tá pegando essa capa por 150? Sei lá onde ele comprou isso. Mas foi o que ele me falou, acho que alguém vendeu pra ele, pô. Tá certo, cara. Já resolveu uma parada aqui. A gente ia ter que descer lá embaixo, tá ligado? Meter bala, mas o cara é o que tava lá, tá ligado? O maluco lá tá querendo o bagulho lá. Tá de boa, tá de boa. Fala pros moleque já ficar com a roupa normal lá e ficar de olho lá. Já é de lado já a parada aí. Já é, cara. Tá de boa, guys. Esse cara tá me cheirando mal, tá ligado? Esse cara, pra mim, ele tá fazendo alguma coisa. A gente tem que investigar esse cara aí, mano. Então, esse cara aí fica de olho, hein? Não caiu o papo dele, não, hein? Pra mim, essa porra é policial disfarçado. Tava com uma pistola, uma pistola normal, com 36 balas, rouba pra caralho. Nunca foi preso? Pô, até parece, irmão. Vou cair nessa não, tio. Por que você não sentou o aço, então, nesse cara de uma vez aí? Porque agora ele sabe que nós vai lá. É, mas é que tá, né, mano? É assim não. A gente não tem 100% de certeza. Pode falar então. Sei que a gente não precisa ter, né? Mas, por muito menos, já passou alguém, mas tá de boa. Vou dar uma chance. Alguém tem uma página de TV aí pra vender? Ah, tem um monte de M19 aqui, se alguém quiser quiser. Então, já volto com vocês aí, galera. Já volto. Tá, rapaziada? Teste aí, um testezinho pra vocês, hein? Mais um, hein? A parada é o seguinte. Cara, tinha... Ah, tá, o cara tá aqui. Eu sei que tinha outra coisa. Fica lá, pode ficar lá em cima lá, mano. Tá de boa. Ô, tem um aí que não é, não. Tem um aí que não é, não. Como assim, mano? Não, tem um aí que não é. Ô, eu te dou um papo pra você, mano. Vocês têm problema de audição, alguma coisa? Vocês cinco? Não, chegou um ali, mano. Chegou um daquela outra moto. Não, não. Vocês têm problema de audição, vocês cinco aí, mano? Eu não, por quê? Por quê? Eu sei lá. Eu já falei, acho que 30 vezes que é pra tirar a máscara. Eu não falei, não? Porra, 30 vezes, mano. Você é louco, velho. Tira a máscara, cara. Como é que eu vou saber quem é quem, mano? Metendo louco, porra. Vou dar uma bala logo. Parar o seguinte, mano. A gente vai fazer a maior onda de assalto à casa, mano. Tá ligado? Maior onda. Eu quero os cinco dentro de cada casa, entendeu? Vocês vão tentar roubar o máximo de coisa pra nós, tá ligado? O objetivo é cofre, mano. Dificilmente vocês vão encontrar um cofre, mas... É. Rouba o máximo que puder, tá ligado? Esse é o primeiro teste. Mas em sequência, a gente chegando na favela, a gente vai sair. E vocês vão roubar a caixa registradora, tá ligado? Maravilha. E a gente vai estar por perto. Vocês vão ter... Cadê? Vocês tem carro ou moto, alguma coisa aqui? Tá geral de moto, dá pra ir geral de moto. Todo mundo dá pra geral de moto? Dá, 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 dá. Ah, dá o papo. E quem nunca... E quem nunca participou de nenhum teste aí no bagulho... A gente vai participar agora, tiozão. A gente vai olhar agora você, mano. Então, faz o seguinte. Vocês estão com a arma? Estão de boa aí? Não, tô sem nada. Quem é que tem arma aí? Levanta a mão. Um, dois, de boa. Então, vamos fazer o seguinte. Um, P1 e um, P2. Exatamente, exatamente. Os dois que estão armados, vai de P2. E dois que estão desarmados, vai de P1. Aí vai ficar sobrando um. Um eu vou dar um machado, tá ligado? Tá certo, tá certo. De boa, de boa. Então, faz o seguinte. Hã? Vai, gás. Vambora, hein. Vambora, hein, mano. E nós, mano? Você vai querer participar também dessa parada? Ou você vai querer só olhar os caras? Você sabe. É porque eu vou ficar dentro do meu carro olhando, desarmar, tá ligado? Eu vou ficar só fitando lá perto das casas. Se a polícia tentar parar, nós já tá desarmado. Não tem nada mesmo? Tá de boa. Ah, bora então, bora então. Eu vou estar com roupa aqui, normal. Aí eu quero ver as fugas deles, tá ligado? Vai sair o 5 da polícia, velho. Isso aí é um carro muito engraçado, guys. Calma aí, mano. Deixa os caras lá parados lá, tio. Ah, bora então, pô. Vou desarmado aqui com roupa normal. Calma aí, a gente vai sair daqui agora, guys. Já volto. De boa, de boa, irmão. Oba aí. O cara lá, olha só, mano. Olha a merda que esse moleque tá fazendo, velho. Pô, mas tu não viu nada não, hein. De boa, de boa, de boa. Putz, que pariu, mano. Os caras que eu vou treinar acabaram de me roubar. E agora o que eu faço, mano? É que o seguinte, o servidor reiniciou. Agora eu tô indo a pé lá pra pegar a minha parada, velho. Pra eu poder pegar o carro. Os demônios do cara que eu vou testar agora. Isso aí tudo que tá indo lá, eu vou testar. O cara me roubou, mano. Ele não sabe que é eu que sou lá, tá ligado? Que eu tô mascarado e os caralhos. Ele me roubou, mano. Nossa, mano. Agora o que eu faço, velho? Tipo assim, pra ele eu sou play normal, velho. Eu não tinha nada na mão também, velho. Deixa eu ver. Eu não tinha nada na mão, pô. Nossa, ele pegou minha roupa, meu celular. Meu pai do céu, velho. O que eu vou fazer agora, mano? Eu dou uma bala na cabeça dessa porca. Ele me roubou. Deixo de boa. Porque o cara não é culpado. Ele não ia saber que era eu, tá ligado, mano? Nossa, mano. Eu vou deixar a chiqueta, tá ligado? Porque eu perdi nada, tá ligado? Perdi só um celularzinho e uma bolsa, mano. Vou ter que deixar baixo. Puta que pariu, mano. Vou roubar pelos caras que eu vou acabar. Vou fazer a parada com eles agora, mano. Então eu já volto com vocês, mano. Já volto, calma aí. A parada é o seguinte. Vocês vão pegar todo mundo no radinho. Vai todo mundo entrar no radinho a ação, tá ligado? Todo mundo aí acompanha disso? De boa. Entrando no radinho a ação, vai fazer o seguinte. Cada um vai pegar uma casa. Só um aí que vai ficar de olheiro, né? É isso? O cara tá sozinho aqui? Isso, exatamente. Ele vai ficar olhando, de boa. Então é o seguinte. Eu vou tá verificando vocês. Se tá ligado, pode dar problema lá. Eu vou tá lá. Mas vocês não podem, tá ligado? Me usar por nada, não. Porque vocês não tá roubando. Eu não tenho nada com isso, não. Vou tá limpo, vou tá de boa lá, só olhando. É uma famosa ação, né? É vocês, é. Vocês vão fazer a ação, tá ligado? Vocês vão roubar aquelas... Aquelas casas todas lá daquela região lá da Pé da Favela, entendeu? Tô ligado. Todo mundo já sabe onde que é as casas, né? Calma, calma. A gente vai junto. Arrere esse carro pro lado, hein? Pô, você é burro. Não sabe entrar num carro, mano. Eu vou entrar num carro assim do lado, porra. Caralho, tio. Tira essa porra dessa máscara aí, caralho. Tô conseguindo colocar cinta não, velho. Me caralize o X aí no painel de controle do veículo. Tira a máscara, hein? Bora, vambora. Tá limpo aí atrás, né, bula? Bora, 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 bora. Vambora, guys. Eu vou deixar eles roubando lá e vou ficar lá só pertinho olhando, velho. Eu não vou estar participando da ação, guys, porque eu quero ver o que vai acontecer, mano. Então, eu quero ver como é que esses caras vão sair. Eu vou ficar lá perto, só fingindo que meu carro tá quebrado, tá ligado? Lá perto do local. O que é que deu aí? Oi? O que é que deu? Olha o rádio que vocês estão. O cara vai bater a moto ali, mano. Puta que pariu, mano. Pô, vocês já fizeram burrice já, hein, mano? Fez um ponto, hein? Pô, o cara é desgraçado, bateu assim. O cara chegou com tudo, bateu na nossa moto aqui, meteu o pé, pô. Vocês não estão roubando ainda não, né? Não vale pra não roubar não, mano. Ainda não. Não, não. Coisa ainda não, calma. Tem um cara parado lá embaixo, ó. O que é que vai fazer isso aí? Deixa eu dar o papo aqui. O cara tá consertando a moto sua aí? Tá, tá. A gente vai estar aqui no início da rua tentando consertar nosso carro. Já fingi que o carro quebrou. Aí vocês roubam aí. Pode começar? Calma, calma. Tem faltando um cara aqui. Todos que vão roubar estão em posição. Sim, Lucas. Aonde? Qual a casa que você está? Então, 3, 2, 1, pode entrar. 17 minutos que eu peguei aqui. Vambora. Sai daí, sai daí. Tô arrombando aqui. Tô arrombando essa porra. Caralho, mano. Quebrou aqui o carro. O carro quebrou aqui. Esse cinto aqui tá ruim. Chama o mecânico, chama o mecânico. Chama o mecânico. Chama o mecânico só pra fingir. Chama o mecânico. E aí a gente vai ter um álibi, tá ligado? Se a gente... Ah, tá porra nenhuma. A gente tá aqui. Tá esperando o mecânico. Aqui eu tô, tem cofre. Aqui eu tô, tem cofre. Aqui eu tô, tem cofre. Vai, vai, vai. Você sabe mexer com o cofre, né, mano? Alguém chamou o mecânico? Alguém chamou? Chama, chama, chama. Chama, chama. Fica com o telefone na mão. Meu Deus do céu, mano. Se isso aí der errado, velho. Tomara que não dê, não, filho. Guys, tá uns 4 lá roubando, tio. Tem 4 casas sendo roubadas agora, mano. De boa chamada, deixa ele ver. Foda que tá com a válvula ali, entupida. E PM vindo, polícia, 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 polícia. Suada, suada. O alarme disparar, você já viu. PM tá por aí, calma, cuidado. Amor, tá aqui atrás. Demorou, cuidado. Qualquer coisa a gente tá consertando aqui. Paparam, pararam. Se chegar por isso aqui. Não dá como um mecânico não, né, mano? Chama o mecânico. Ah, caralho, mano. Não pode chamar, eu acho, não. Por que não? Meu carro quebrou. Quem vai pagar vai ser o mal. Ué, mano, nada a ver. Quem vai pagar? Eles estão numa moto aqui atrás da casa. Tá escritando? Os caras estão roubando lá, mano. O caralho, vamos ver. Aqui, vem, 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 vem. Eu só tô ouvindo o rádio deles, guys. Quero ver o que tá acontecendo, tá ligado? Vocês dar a fuga daí, vocês atumam lá de cima. Demorou? Sim, cara, não pode pular pela grama, não. Acho que essa mensagem de que ele não vai vir é você que mandou, então deixa quieto. A polícia ainda tá aí? Não vai vir, não. O alarme disparar, você tem que sair. A polícia tá no laguinho. O caralho, mano. O alarme disparar, você tem que ser rápido. É por trás da casa, não é por frente não, demorou? Polícia tá subindo aí, polícia tá subindo aí. Polícia tá subindo aí. Nossa senhora, cuidado, cuidado, hein. Tira a mão do celular, porra. Tira a mão do celular. Polícia tá vindo. É pra sair correndo? Ela tá ninoide, não sai, não sai. Opa, seu. Aconteceu alguma coisa aí? Nada, o carro aqui tá... Não tá defeito, essa porcaria velha. Pô, mas esse carro seu é clássico aí, irmão. Exatamente, porra. Não precisa qualquer mecânico pra pôr a mão nesse negócio. Exato, tô esperando aí o especialista, mas o cara a gente chama, ele ia nega, porra. Vai começar a mexer num carro. Tranquilo. Tá tudo bem aí? Até o problema tá de boa, doutor. Aí liga pra maçoneta ainda? Ah, porcaria. Deixa eu falar com os senhores aí. Essa é uma região bem perigosa aí, senhores. Tá bom? Ah, sim senhor, sim senhor. Muito obrigado. Chamada de tráfico de drogas, roubos, tudo nessa região aqui. Pô, aí o carro dá problema logo nessa região. Vai pra cá do caramba. Pois é, se eu fosse você, eu chamava um reboque, certo? Tirava o seu carro mais rápido daqui. Sim, sim. Eu vou fazer isso tão logo. Isso seria bem perigoso mesmo. De boa. Tranquilo, doutor. Muito obrigado pela dica aí. Vamos lá. Deixa eu fechar a mala. De boa, capota. Bom dia. De boa, vamos fechar aqui. Bate essa porra e capota. Vamos, entra no carro, entra no carro. Gente, que tal tá de boa. Não fala no rádio não. Tá de boa, parada. Pode tentar roubar a tua casa aqui ou a polícia ainda tá aí? Mano, o PM tá aqui. O PM tá aqui, velho. Ele tá voltando. Ele vai vir aqui os carros tentando, mano. Ele vai vir aqui os carros tentando. Ah, não. O que que tem, mano? O carro tá engasgando, porra. Ele não quer andar, ó. É, você tá vendo? Esconde aí que essa moto, senão ele vai ficar suspeito. Esconde essa moto. Eles já tão suspeitando que vocês vão roubar, mano. É melhor vocês meterem esse roubo logo, tio. Você tem que mudar a moto, né, velho. Não fala que vocês me escondem ou não. Senão eu vou comer vocês na pancada. Calma, eu tô fingindo que tá agarrando aqui, calma. O que que deu? O que que deu? Não conseguiu não roubar, não? O que que deu ali? Alarme da casa. Dezoito minutos. Ah, tá de sacanagem. O PM está em volta dos lagos. Rala rápido. O PM vai atrás de vocês. Cuidado. Vai embora, vai embora. Ele tá voltando aqui no lago. Ele tá voltando. Ele tá de boa. Para de ficar empinando a moto assim, ô caralho. Corre mais, pô. Corre mais. É, corre mais. Vai tomar ele um tapa daqui a pouco. Porra. Acho que é burro, mano. Vai, vamos lá. Tá engasgando. Vai lá, parou de gasolina. Exatamente. Tá engasgando? Os policiais aqui, mano. Eu tô tendo que fingir, mano. Tem duas policiais aqui na cidade, mano. Se der tempo, é melhor horário agora. Mano, o que que tá acontecendo aí, mano? Tá tranquilo, filadinho. Rapaz, mano. Uma fechadura e o que foi, e a outra falta uns minutos aqui ainda. Fica chato. Pô, aí vocês meteram o louco, mano. É pra esperar. Agora a policia vai aí, velho. Não sei não, pô. O cara aí. Puta, que pariu. Os moleques burros, mano. Tá de boa. Não, tá bem. Tá bem que aí dá pra gente sentir a burrice da pessoa, né? Mano, você é louco. Você já não. Ah, esse cara não dá não, velho. É muito burro, mano. É pra roubar uma casa, mano. Pô, os caras, é 200 reais pra roubar uma casa e erra, mano. Pegou os caras, velho. Vai pegar os caras. Não, vai pegar. Ih, deixa eu pegar, tio. Não tem o que fazer, não. E esses carros aí na rua? Ele tem nada de... Caralho. Então, que carro, tio. Meu paz, guys. Na moral, velho. Vou dar um cortezinho aqui e a gente vai fazer alguma coisa, mano. A gente vai roubar um carro pra testar de novo, velho. Porque o de ontem não valeu, não. Então, a gente vai roubar um carro aí agora, velho. Não quero nem saber, mano. Vou dar um cortezinho e já volto. Mas que burro, mano. Perderam todo mundo, passou e errou esse teste aí, mano. Zero pra todo mundo, velho. Fala, pode falar. Ô, você que fez aquela parada, queria umas pistolas? É, eu mesmo, mano. Então, tô com as paradas aqui já, mano. Bastante, hein. E tá na promoção, hein. Eu comprei hoje. Fui aí agora. Você foi agora? Agora é pouco. Ah, pode crer, pode crer. Eu lancei seis, ó. Eu lancei seis, ó. Você comprou seis? Comprei seis. Comprei três, five seven e aquelas outras três. Pode crer, pode crer. Mas você vai precisar de mais e tem aqui. Demorou, demorou. É, então, vou buscar os coletes, tá ligado, depois. De boa, de boa. Já chegou aí também? Não, acho que não chegou ainda não os coletes, irmão. Mas demorou, então. Valeu, hein, mano. Valeu, valeu. Você roubou o meu cliente, né, filha? Caralho, eu peguei o número com o cara e tu vai lá e vende para o cara, mano. Ah, mano. Ele falou que queria comprar o five seven, mano. O cara aí quer comprar o bagulho. Que negócio? Que negócio? Droga e informação. Cadê o cara? Ele aí, ó. De vermelho. Não pode crer. Manda ficar lá na frente, lá atrás, lá. Ô, Esquizito, se você quiser, você me dá pistola e eu te dou dinheiro, mano. Dá dinheiro? Você foi palhaço, mano. Pegou o contato do cara para vender, tu vai lá e vende para o cara, tio. Ele falou que era five seven que ele queria comprar, pô. Five seven é o caralho, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Não, ele falou mesmo, Esquizito. Falou ele. Falou porra nenhuma, tio. Falou isso. Mas tá de boa, não. Tá de boa. Pra ver, dá uma bala na cabeça. Eu te dou dinheiro, pô. Dá dinheiro, dá dinheiro, né. Tá de boa, não. Tá de boa, então. Tá de boa. Vê lá, vê lá, vê lá. O cara tá querendo comprar alguma coisa, mano. Vê lá, vende alguém lá pro cara, lá. Tá querendo comprar alguma coisa, lá. Calma aí, gai. Deixa eu voltar aqui. Filha da mãe, velho. Vendeu e eu ganhei uma grana boa, mano. Igual eu tô com um monte de pistola aqui que não consigo vender. Esse aí é bonito. Eu sou bonito mesmo, mano. Eu quero de nascença, tá ligado? Não, pô. O carro, né. O carro, né. Pode crer. Por que esse idiota tá dançando sem música, mano? Tá no foninho, mané. Ah, tá no foninho. Pode crer, mano. Caralho. Dança pra caralho, mano. Esse carro aí, mano. Claro, pô. Por que esse carro tá sentando fumaça em cima, poluindo o ar aí, caralho? É, mas o fio tem filtro, pô. A fumaça sai limpa. Ah, é tipo Vi-Vison, né. Como é que é aquele negócio que os caras coisa? É Vi-Ton? Viper. Ah, Viper. Ah, pode crer, tipo. Pode crer, velho. Carro massa, hein, mano. Quer fazer a troca, não? O meu no seu? O meu no seu? É, o meu no seu. Não, o meu no seu. Não, não, não. O meu no seu, o seu no dele aí, velho. Não, o meu no seu nós faz. Não, o meu no seu a gente faz aí, qualquer coisa a gente vê isso aí, tipo. Pode crer. O seu no meu... Não, não, o meu no seu. Vamos lá. O seu no dele e o meu no seu. Já, mas o seu é sempre no dele aí, velho. O meu sempre no dos dois. Cê é louco, tio. Cê tá metendo louco aí. Guys, é o seguinte. Antes de terminar, mano. A gente vai fazer um pouquinho de Samu lá, velho. Quinta-feira... Tem pouco que a gente não faz. Tem que limpar o nome lá, mano. Por isso que eu tô meio que mais ou menos fazendo as açãozinhas aí. A gente tá fazendo. Como o dinheiro já tá começando a entrar de novo na favela, tem muita grana, velho. A gente vai conseguir comprar armas e os carai já, velho. A gente vendeu coisa pra carai, velho. Tá ganhando muita grana. Então, a gente vai conseguir reerguer lá. E, mano, vai acontecer umas paradas aí massa, velho. Tô pensando aqui. Se acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, nem vai acontecer mesmo, tá ligado? Porque só acontece as coisas que vão acontecer mesmo. Se não acontecer, a gente vai, tá ligado? Ah, não aconteceu. Se não acontecer, deixa de lá, velho. Um dia acontece, tá ligado? É os mafiosos, pô. É os mafiosos. Cada dia uma nota, cada dia um bordão de ouro, tá ligado? Então... Eu tenho uns corte rosa e vocês estão aí, tá ligado? A parada é essa, mano. Então, melhora quem tem e não tem a parada, tá ligado, velho? Então, é isso aí mesmo. Vamos subir na parada ali. Vamos entender o proceder ali do Sabu, velho. Se o Sabu quiser que a gente atende, a gente atende, mano. Então, vamos ver que vai dar. E quem faz as paradas são nós mesmo. E quem quiser faz a dele, tá ligado? Então, é disso aí mesmo, tá ligado, mano? Vamos fazer as paradas aqui e aí o justo é o correto, mano. Então, se o correto não for o justo, então a gente pega e faz o justo corretamente, velho. Demorou? Então, eu dou um toque aqui e já volto com o justo correto aí, mano. O que que tá acontecendo aí, ô cidadão? Caiu uma beira no meu olho. E você não tá conseguindo enxergar, não? Não, não. Caiu uma beira no meu olho aqui. Eu tô ceguinho, eu tô ceguinho. Você sabe onde é que eu tô? Socorro, socorro. Parece que eu vi você chegando de moto, porra. Como é que você tá cego? É porque eu vim com a minha bengalinha. Caralho, bengala na moto? Fica parada. É, pô. Fica parada, fica parada, fica parada. Calma que senão você vai cair na água. Calma, calma. Fica parada. Na água, eu tô na praia. Você tá perto, você tá perto, mano. Cuidado. Tá perto. Fica quieta aí. Ah, eu tô. Então consegue me ouvir? Para de andar, para de andar. Você vai cair na ribanceira. Para de andar. Calma aí. Deixa eu dar um abraço nesse doutor aqui. Que eu conheço bem assim. Fez umas peludas. Ixi. Que? Então você tá vendo o Chewbacca em algum lugar aí na sua mente, mano. É o que? O Chewbacca aqui, ó. O Chewbacca aqui, ó. Fica parado, irmão. Fica parado, senão você vai cair, mano. Fica parado. Fica parado, mano. Cuidado, 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 velho. A última vez que eu vi alguém tomando picada de abelha, ela perdeu os dois pés e os dois braços, mano. Tá melhor vir com cuidado com isso aí, velho. Ixi, doutor, era um motocerro ou era um motocerro? Sua visão tá começando a ficar turva? Não, era só fechou. Ficou igual uma torxina. Ixi, cuidado, mano. Cuidado, seu estômago tá indo pro Beleleu, velho. Cuidado, velho. Hã? Os dois olhos? Foi os três. Caralho, três olhos, mano. Esse cara tá drogado, doutor. Tá drogado. Tem que jogar alguma coisa nele. É aquele que é lá no out e você não consegue alcançar. Ué? Que porra, senão é que tá drogando alguma droga, mano? Também, doutor. Não, deita direito aí, vai. Eu vou te pôr na maca e você vai deitar, tá? É o olho da puta, doutor. Eita porra. Você vai deitar na maca, mano. Na maca, não é no chão, não. Não, doutor, levanta. Aê, boa. Eu não ia estar cheio assim, de quente. Devagar, devagar. Cuidado aí, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar aí os equipamentos. Vai quebrar, caiu no chão. Puta que pariu, prejuízo de 50 mil reais aqui. Nossa, mano, não foi eu não. Ainda bem, fio. Tá de boa, mano. Ele tem dinheiro, tá vindo, doutor? Tira a mão do olho, né, doutor? Não, eu tô com medo, eu tô com medo. Calma, mas se você tirar a mão do olho, como é que a gente vai olhar o seu olho, véi? É só o palitozinho, é só o colírio ou vai ser vacina? É, só o colírio, só o colírio, mano. Só o colírio, só o colírio. Ah, mas aí você virou um exorcista, porra. Assim, doutor. Faz, levanta a mão assim. Aí, garoto, boa, boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, doutor. Qual o problema desse cara? Parece que ele tá perdendo a noção, parece um idiota. Aí, pra eu aplicar o colírio nele. Que que é? Ah, entendi. Eu vou aplicar uma injeção nele, você vai segurar ele no já, tá? Tá, tá. Você vai segurar os nossos dedos, tá? Aí eu vou aplicar. Demorou, demorou. Demorou no já. Doutor, mas é só um colíriozinho, tá? É um colíriozinho. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Vai, 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 vai. Aplica a injeção, aplica a injeção. Vai, 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 vai. Vai, vai, aplica. Aí, garoto. Já foi, não é? Vai levantar não, vai levantar não. Já foi eu. Já foi aí. Tá ligado que você tá acostumado a tomar picada, porra. Tá metendo louco aí? Ah, eu não, eu não. Tem cara, porra. Tem nada. Nem doeu, rapaz. Nem doeu aí. Agora é só esperar só o efeito, mas isso aí é alergia, porra. Você tem alergia a abelha, porra, tá ligado? Você tem alergia aos poros da abelha, mano. Então, pra você não virar uma abelha, você tomar uma injeção, velho. Fiquei sabendo aí. Não, doutor, tranquilo, já acabou. Cuidado aí, mas você vai quebrar o equipamento aí, mano. Eu já tô bom aqui, já posso... Eu acho que não, você tem que ficar de repouso, tá, mano. Tem que esperar um pouquinho. Ô, doutor, quando é picada de abelha, não tem que esperar uns quatro horas de repouso? Rapaz, é por aí. Acho que é por aí. Então, eu vou aproveitar e ficar mais quatro aqui, pelo menos eu fico descansando. É, exato, vamos dormir logo, oito horas é o normal que a pessoa fica, né não, pra dormir? É, é. Ah, umas oito horas. É, pô. Mas se encher aqui, a gente te acorda, você vai embora, tá ligado? Vai perguntando cadê o sarafade do Júri El, se você explica a situação. Exato, de boa, tá, de boa então, mano. Tá bom, tranquilo. Belo chinelo esse seu aí, mano. Eu gosto desse meu. É, é pantufa. É, nem top esse aí seu, mano. Pantufa? Pantufa é foda, mano. Dá uma dida, velho. Caralho. Pode crer, pode crer. Mas qual é a boa aí que você tava usando, mano? Qual é a droga que você tava usando? Você tem essa colchão? Não, só redes. Só redes. Só redes? Pode crer, pode crer, tá. Tá cortando a conversa que eu tô ligado se você tá usando droga, mas tá de boa. Aí, doutor, o que você acha que isso aí vai ficar aí? Vai ficar um tempinho de molho aí? Tem um tempinho, fica uns vinte segundos. Aí, doutor, você já virou filosofia da busologia? Quê? Quê? Busologia, eu sou busólogo. Você é busólogo? É. O que isso? Busólogo é que fica olhando, olhando ônibus, né? É, sou um grande apreciador de ônibus. Puta que pariu. Você escutou pipoco? Não, tem pipoco aqui? Eu escutei. Tem pipoco, escutei pipoco. Cuidado, cuida, cuida. Fica aí, fica deitado aí, burro. Eu ia embora. Você não consegue enxergar, não. Fica aí. Onde que tem pipoco? Tá, pelo menos eu tenho um taser. Porra, então fica na frente aí, tio. Vai lá, não tenho nada, não. Eu, eu atirei a gema aí. Qualquer coisa? Socorro, saquinho. Fica aí. Caralho, vendeu o tiro aqui perto, gás. Calma aí, mano. Vou passar por aqui, vou passar por aqui. Passa aí, vai, vai, vai. Sabe quem que tá invadindo aqui, velho? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ih, caralho. Eita, porra. Não, mas era médico correndo atrás do paciente, não? Se você der, se eu ouvi o tiro, eu não ouvi porra nenhuma. Eu ouvi o tiro? Sim, você não viu o cara que eu ouvi o tiro, não? Mas é pistola ou metralhadora? Opa, sim. Pistola, pistola. É mais tranquilo. Ah, toma de boa. Sou resistente à pistola, né? Não que eu goste de pistola, mas acho que... Tá, não, tranquilo. Cadê, mano? Acho que você ficou louco, mas não tinha nenhum barulho de coisa aqui, não, velho. Pior que tinha mesmo, doutor. Vou dar uma olhada, talvez, se tem polícia aqui fora, então. Cuidado, cuidado com o bala. Me disparo, acho que tá lá pra baixo. Porra, essa moto aqui, tá toda errada, hein, velho. Tá aberta? Chama a polícia pra gente... Oh, 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 acho que eu vi. Acho que agora eu vi. Agora entra. Calma aí, calma aí, acho que agora eu vi mesmo, velho. Pô, achei que era alguma coisa batida, alguma coisa, mano. Eu tô ficando doido não. Tá, porra, por que que tão dando bala aqui embaixo, velho? Ah, velho, é doideira. Caralho, mano, tô metendo bala aqui, guys. Calma aí, tio. Nossa, velho, tô desarmado, não tem nada aqui, não. Olha, atrás do balcão, né? É mais segura. Exatamente, mano. Calma aí, guys. Vamos ficar aqui escondido um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto com vocês aí, mano. Pô, acho que o cara deu um soco do nada ali. Porra, mas que porra é essa? Tá varrendo aí, mano. Não, aqui é a minha, 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 minha coisinha que eu perdi, entendeu, doutor? Que isso, mano. Tá, doutor, meu varitinho aqui pra não me perder. De boa, mas seu olho já tá melhor já, mano? Já, já tá dando pra enxergar um pouquinho, mas eu tô precisando de alcirar minha varitinha aqui, entendeu? Pode crer, pode crer, vai lá, vai lá. Vou olhar, viu, doutor? Valeu, valeu, bom, bom, bom andamento aí, mano. Esse cara usa droga, eu tenho certeza, velho. Caralho, ouvido tuberculoso do caralho. Tô, doutor, o senhor está me difamando aí, doutor. Ixi, eu não sei nem o que você tá falando, eu nem falei nada. Ele falou, como eu quiser, aí eu posso... Ele falou assim... Não, doutor, peraí, ele falou assim, droga só ruim. Exato, acho que você ouviu errado. A gente pode fazer um exame toxicológico aí, se eu quiser. Não, tô tranquilo, pô, tá tranquilo, vai com sua vassoura lá. Não é porque eu tenho um cara assim de faverado meio feio, no... Não, não, jamais, nem foi isso que eu reparei, não, pô. Aqui é um hospital. Tô ligado, tô ligado, isso é tudo errado, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, você não tá no cima da vassoura, tá ligado a vassoura, você tá vendo lá. Do narra sarrado na vassoura. Ô, meu filho, esse cara precisa pegar a tron aí. Gostou, né, proteção, coronavírus. Boa, 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 mano. Você protegeu, né, maluco pra tudo, hein. Tá parecendo um medieval, mano. Ah, eu sei que não, tá. Cara, parece um medieval o cara aqui, velho, já volto. Então o cara caiu no trilho. Caiu lá no trilho. Cara, como é que a gente vai chegar lá, velho? Aí, porra, alguém se acidentou, caralho. Vambora, vambora, mãe, alguém se acidentou, velho. Vamos ver pra onde a gente vai. Ô, doutor, faz filme, doutor, pelo amor de Deus. É, eu acho que é melhor eu ir, eu tô vendo que você não tá sabendo dirigir muito bem, eu acho. Doutor, aqui, tá ligado? Tô ligado, tô ligado, é porque é um dono, tá ligado? Ô, se o cara sabe dirigir, a senhora não sabe, mano. Tá, agora você vai me dar uma toque, onde que eu tenho que ir? Tá. Vira a direita, 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 direita ali. A direita? Aí, ó, atrás, atrás, aí, a direita. Isso aí, bora, bora. Pode ir, pode ir. Vamos lá, vamos lá, guys. Até que fim, alguém se acidentou, hein, mano. Pra gente terminar a chave de ouro. Pode ir reto, né. Reto, aham. E agora? Vira a esquerda. Rapaz, acho que... Ah. Deixa eu lembrar, deixa eu... Onde, 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 onde? Onde é peste? O que que deu aí? O que que deu aí? Não entendi. O cara... O cara veio chamar, falou que tava debaixo do trilho. Ah. E aí? Acho que nem é o mesmo cara não, pô. É o mesmo cara não. O trilho não é lá perto do hospital mesmo, pô? Sim, então. Desce aí. Calma aí, eu sei onde que é o trilho, pô. A gente tava lá perto já, mano. Lá no subterrâneo, tá ligado? Subterrâneo. Ah, então já sei, já sei pra onde a gente vai entrar, calma. Então? Vambora, vambora. Vamos entrar pela rua aqui, tem como entrar pela rua. É, aí tem uma rua preta TP e tem outro caminho lá, entendeu? Tá, mas você sabe que tem muito um trilho, você tá ligado, né? Sim, sim, eu sei, eu vou marcar pra você o local. Tem um aqui, ó, que dá pra gente entrar por aqui, se eu não me engano. É, por aí mesmo. Aí aqui a gente desce, tá ligado? Agora a gente volta ou continua reto? Tá, mas a gente vai chegar. Sim, é embaixo do HP. Então vai ter que passar por aqui e ir pro HP. Então? Então tá safe, por aqui dá pra chegar lá. Dá? Dá, dá. Eu acho, mano. É, dá, dá. Eu vou pela esquerda aqui. Eu vou colocar 5, 5, doutor. Eu não consigo colocar 5, não, rapaz. É que tem metade de x. Ah, vai, doutor. Sabia não. Ó, esse aqui sai aqui. Ué, mas aqui é do lado aqui, agora é o HP, pô. Ah, tá. Esse carro aqui sobe aqui, pô. Aí, passa, será? Sobe, eu achei. Mano, a gente vai em todos os lugares, isso aqui é um carrão, mano. Agora tem que pegar um lugar onde não tem água pra gente passar pro outro lado. Cara, que caminho merda que eu tô fazendo, véi. Aí, aqui, ó. Só passar aqui, aqui agora que é raso, ó. Ai, 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 ai. Eita, por aí. Tá, porra. Quase que deu ruim, mano. Eu tive que acelerar pra não entrar água no motor. Agora onde que é, mano? É aqui atrás, não é? Eu acho que é. Porque tem um caminho, que se você subir lá no HP, lá perto do HP, tipo, no HP totalmente. Pode crer, a gente tá um pouquinho perdido, você tá ligado, né? Vamos botar o Lola pro HP, é melhor eu botar o Lola pro HP, tá até uma entrada. Tá, tá. Por aí ele sobe, pô. Por aí ele sobe. Olha a escada. Ele sobe ali? Não, ele sobe não. Sobe? Sobe, pô. Ali. Onde, tio? Fri. Não, mano. Ele não sobe não. Ah, não. É a escada, é a escada, é a escada, é a escada. Tá metendo no louco. Caralho, gente, quem vai sair aqui, mano? Quem tá fazendo esse lugar, véi? Se botar por aí, por aí, por aí a gente entrou, né? Ah, não, ali, ó. Acho que é por aqui, não é? É, acho que é aí, ó. Ele tem que subir esse túnel aí, ó. Aqui não vai subir, não. Ali, 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 tem um buraco ali, ó. Aqui dá, aqui dá, ó. Acho que é aqui, ó, a parada, não é aqui? Aí dá pro outro lado, né? Aí sai, vai dar pro outro lado. Nossa, cadê o farol desse carro, doutor? Acho que não tem nada. Ficou o prefeito aí, farol e zero, hein, mano? Aê, chegamos. Chegamos, mas cadê o cara? Vamos lá. É no trilho aqui, né? É, vamos lá pro HP. Não, não no trilho, é no subterrâneo, no trilho, entendeu? Caralho, tô perdidão, mano. É no subterrâneo do trilho. Vou lá pro HP, pro HP lá. Vai de cima. Cadê? É só subir aqui normal? Meu Deus, o que esse cara tá fazendo aqui? Vai planejando roubar banco, esse trouxa? Esse rapaz, ele... Sabe quando você vai no hospital, aí você parece que fica sem chão? Ah, nada. Esse cara queria se jogar e deu descarga no vaso e vir pra cá, pra aqui, tá ligado? Nada aí, hein. Ah, tá de boa. Ah, aqui eu sei dirigir. Mano, mas se esse cara não estiver aqui, eu vou chegar em tantos idiomas. Ah, agora a gente tem que olhar onde que esse idiota tá, mano. Calma. Eu tô ligado. Meu pai do céu, mano. Cara, olha a merda que a gente tá fazendo, mano. Tá ligado com o carro do Samu. Ó, o nosso CPS vai queimar aqui, o nosso CPS. Vamos ver, vamos ver. Tem alguém no rádio? Agora qual lado que esse idiota pode estar, hein? Tá, é a mesma coisa, retor. Os dois se interviveram. Tá, mas ele pode estar ali do outro lado também. Ele tá perto da HP. E o aponta direto. Calma aí que a gente tá procurando o rato no túnel aqui, calma aí. Mas eu acho que tô já feio. Caraca, desse cara, velho. Não, tá aqui dentro dela. Não sei nem qual... Aí. É, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Eita, Duto, aí você me quebra. Calma aí. Esse aí, esse aí. Se esse cara não estiver aqui, eu vou xingar tanto em tantos idiomas. Vamos ver, vamos ver. Não tô vendo ninguém aqui não, hein, mano. Cara, vai chamar o doutor, então, mano. Tá tudo zoeira com a gente, né, mano? Nossa, cara. Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Verifica aí, vou dar uma volta aqui. Vai olhando, vai olhando. Como o cara tá aqui? Aham, tô aí, né? Que isso? Fez andar isso tudo pra não pegar ninguém, mano. Caralho. O cara veio roubar a mão aqui. Ele ligou pra polícia. E foi ligar pra polícia e ligou pra gente, né, cara? Então pode, mano. Cara idiota aí. Pô, a gente foi lá, olhamos tudo. Virou um Bob construtor lá. E nada do cara, velho. Pelo menos que eu saímos de torna. Quase perder uma viatura, isso sim. Fazer essa brincadeira. Quase perder a viatura. Caralho, cara trouxa do caralho. Chamou nós, tinha ninguém, mano. Então é isso aí, mano. Se vocês gostarem do vídeo, deixa lá, compartilha, valeu. Falou e fui, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti